Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe pra vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91. Que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas. E sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas. E sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. E você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico e Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas. E sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas. E sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas. E sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas. E sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. E você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. E você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91, que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91 que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seja muito bem-vindo ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E esse é o Salmo 91. que eu trouxe para vocês em 21 vezes. Você pode deixar tocando essas 21 vezes, mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta. A oração está aqui na descrição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil à tua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do altíssimo o seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará a tua casa porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei e o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação seja muito bem-vindo ao quântico desperte o seu despertar começa aqui e esse é o salmo 91 que eu trouxe para vocês em 21 vezes você pode deixar tocando essas 21 vezes mas é importante que você faça pelo menos uma vez em voz alta a oração está aqui na descrição aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu deus em quem eu confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com suas asas e penas e sob suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se espalha sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a tua direita mais nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a tua casa porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei e o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação e 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri